Gente, a dívida pública, os tributos não financiam o Estado, eles têm outras funções na economia capitalista, tem outras funções, quer dizer então que o Estado não precisa se financiar a partir da iniciativa privada, monetariamente não, o que ele precisa da iniciativa privada, gente, são produtos, são serviços, o que ele precisa da iniciativa privada é o trabalho, portanto o valor continua vindo do trabalho vivo, o valor produzido pelo trabalho humano é extraído da sociedade pelo Estado, o Estado precisa ter mecanismos para extrair valor da sociedade, o valor vem da sociedade, agora a moeda vem do Estado, a moeda é um mecanismo utilizado pelo Estado para extrair o valor produzido pela sociedade a partir do trabalho humano, o capital variável, como bem nos ensinou Karl Marx, a moeda é apenas um mecanismo de dominação, é isso que eu insisto, por isso que é uma questão de soberania, a moeda tem que ser entendida como um mecanismo de dominação de classe, portanto é fundamental na minha avaliação que quando a classe trabalhadora depois de um processo revolucionário assumir o controle do Estado para implementar o socialismo, nós temos que se apoderar desse instrumento de dominação, gente, o que é o socialismo? Eu tenho insistido nisso, o que é o socialismo? O socialismo é quando a classe trabalhadora revolucionária organizada toma para si o principal aparato de dominação de classe da burguesia que é o Estado, portanto a classe trabalhadora organizada revolucionária precisa se apoderar também da moeda, por quê? Porque a moeda é um mecanismo de dominação do Estado, que por enquanto, como o Estado está sob o controle da burguesia, é um aparato de dominação da burguesia, agora se nós controlarmos o Estado, a moeda tem que ser um aparato de dominação de classe, da classe trabalhadora sobre a burguesia, ao longo do desenvolvimento da ditadura do proletariado, É assim que a gente tem que pautar esse debate, se apropriar desses mecanismos, porque esse mecanismo, mesmo o non-socialismo, durante um bom tempo ele vai ter que existir, porque vejam gente, o socialismo quando instaurado ele não cria instantaneamente o paraíso na terra, Sabe que ele não passa ali uns unicórnios cavalgando, o arco-íris brilhando no céu e todos os problemas se resolvem, não, é apenas o início de uma outra fase do processo revolucionário, fase onde é necessário que a gente construa as bases para o definhamento do Estado, e só quando essas bases já estiverem bastante bem fundamentadas, é que nós vamos poder começar a também fazer definhar esse mecanismo de dominação do Estado que é a moeda.